Será que isso é normal? Mas quero dizer pra todo mundo o que eu sinto por você Dizer que você é a minha sina Garota dos meus sonhos, garota que me fazenda Quero acordar todo dia de manhã com você ao meu lado Hoje e amanhã, quando é cedo e você diz que me ama Eu fico feliz por lá até da cama Porque por você eu faço um infinito Eu vou até o céu, busco a estrela com mais brilho Hoje por você eu sou fiel Vem, me abraça e me leva até o céu Vem então, fica do meu lado sempre Porque por você eu fico diferente Mundo minha aparência, o meu jeito de ser Pode crer que tudo isso é só pra você Então vem, diz que me quer Porque eu quero você Pra ser minha mulher Então vem, diz que me quer Porque eu quero você Pra ser minha mulher De mãos dadas do shopping chama muito a atenção A atenção dos menores e também dos irmãos Sua beleza muito contagiante Um jeito de menina, olhar de diamante Um jeito lindo, muito sensual Com certeza é aquela Baroque especial Que eu procurei Que demorei Mas com certeza Agora eu encontrei Agora que encontrei Vamos ficar sempre juntos Você tá sempre em minha mente E sempre no meu mundo Faz um juramento Promete não me deixar Vamos ficar juntos Olhando o luar Esse luar foi inspirado em você Você é o tipo de menina Que todos querem ter Obrigado meu Deus Por este presente Uma garota tão linda Que não sai da minha mente Então vem Diz que me quer Porque eu quero você Pra ser minha mulher Então vem Diz que me quer Porque eu quero você Pra ser minha mulher Você sabe De todo o meu pensamento Demonstrei-se meu amor Naquele juramento Com você Quero estar Já falei isso mil vezes E não canso de falar Nenhuma garota Parece com você Mudou minha vida E a razão do meu viver Então vem Diz que me quer Porque eu quero você Pra ser minha mulher Então vem Diz que me quer Porque eu quero você Porque eu quero você Pra ser minha mulher Diz que me quer Porque eu quero você Eu quero você Eu quero você Obrigado.